Olá pessoal, boa tarde. As Aventuras de Vlad hoje está visitando o Horto de Goiânia. Tivemos a oportunidade de entrar nesse recinto para mostrar algumas aves para vocês. Veja só como estão mansinhas. Olha que beleza. Olha só o babão, o espírito negro. Olha que maravilha. Lá está ele, total erupção. Isso é a natureza selvagem. Isso é as belezas que estão guardadas aqui neste recinto. Para encher os olhos. Está chegando aqui nosso amigo, que é biólogo. Olá, boa tarde. Boa tarde, seu nome? Marco. Marco, eu sou o Vlad. Sou conhecido como Vlad. As Aventuras de Vlad. Quero agradecer a você por nos deixarem entrar aqui neste ambiente. Imagino, foi um prazer. Gostaria que você dissesse às pessoas como é que funciona tudo isso aqui. Vlad, isso aqui é uma recente imersão, onde na verdade a pessoa tem a possibilidade de ter um contato mais perto do animal. Aqui você tem aves, ou então o animal que na verdade não vai oferecer um risco direto para o visitante. Aqui entra criança, tem de todos os lugares. Você permite a entrada para que ele serve mais perto. É, apesar que é controlado. Para entrar aqui nós temos um monitor. Então, o visitante não entra aqui sozinho. Só entra com alguém e acompanha. E aqui também ele fica bem aqui em horário específico. Há de uma hora por dia, de manhã e uma hora cá. De manhã das 10 às 12, à tarde desse horário agora. Há de 15 até as 16. Então, pessoal, assim é a vida na natureza. Assim é o que há de mais belo no mundo. Pessoas como eu e como o meu amigo biólogo aqui, que lutam para preservar e para manter em segurança espécies que correm risco na natureza. E eu só tenho a dizer a vocês que é um prazer imenso estar aqui e poder conversar com uma pessoa dessa. Vlad, nós estamos na época da reprodução dos pavões, inclusive lá o marco na cauda bem. É, está totalmente em erupção lá. É, olha o outro de cá, vai dar mais. Olha só que beleza que é a natureza. Aqui ele faz a dança no oficial, né? Um, dois, três, fazendo a dança. Aí ele vai conquistar a fêmea. Vai conquistar a fêmea. Assim então aí. Olha, ele vai virar, olha só. A fêmea está aí sendo cortejada e ela que vai decidir qual o pavão que será o pai dos filhos dela, né? Eu também. Então, gente, até na natureza, quem escolhe o macho é a fêmea. Isso é assim na vida humana também, sabia? Verdade, Vlad. Pessoal, então como sempre, Eu espero vocês até o próximo destino. Beleza, Vlad. Muito obrigado. Imagina, prazer. Obrigado. 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 Obrigado.